Deu positivo, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular, e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Deve resolver, então, com esses sintomas, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, mas dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar a hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. A azistromicina também? Também azistromicina. Todo aquele composto foi ministrado. E confesso que, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã, tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem.